Fala comigo Brasil, Josi Maia aqui outra vez começando mais um vídeo de viagem pra vocês e no vídeo de hoje, mais dicas de viagem e atendendo aos pedidos de vocês aqui no YouTube e também lá no Instagram de Malas Prontas pra Viagem. Hoje eu tô começando esse vídeo aqui no aeroporto de Confins pra poder dar dicas pra você que vai viajar pela primeira vez de avião e não sabe nada, não sabe como é que funciona. Eu tô indo agora pra Carajás, no Pará, saindo aqui de Confins e eu decidi chegar bem mais cedo, mas bem mais cedo mesmo só pra poder mostrar tudo em detalhes pra vocês não ficarem perdidos quando forem fazer a sua primeira viagem de avião. E por falar em chegar cedo, mas cedo mesmo o meu voo, ele sai às 10h10 então a gente tem que chegar aqui pelo menos 8h10 ou seja, duas horas antes pra um voo doméstico, um voo nacional já pega aí essa dica. Só que pra gravar esse vídeo pra vocês, eu cheguei às 5h da manhã 5 horas antes, foi duas só não. E aí fica essa dica pra vocês, antecedência sempre vai fazer a sua primeira viagem de avião, segunda, terceira, quarta, não interessa chega com antecedência, pra voo nacional essa média aí de duas horas antes pra voo internacional de 3 a 4hinhas porque, gente, imprevistos acontecem. E se você chegar atrasado, não embarca não, tá? E aí chegou aqui com antecedência, seguiu aí as dicas aqui do canal de malas prontas pra viagem beleza, mas e agora? Pra onde eu vou? O que eu faço? Qual o meu destino? Como é que eu acho o lugar que eu vou embarcar? Calma, muita calma nessa hora porque tem dica pra você. Tá vindo pra cá de Uber ou de táxi? Pede pro Uber, pede pro motorista deixar você o mais próximo possível do seu check-in, do seu embarque, o mais próximo que ele conseguir. Verifica ele na sua passagem. Você comprou passagem aonde? Foi na Gol? Foi na Latam? Foi na Azul? Pede pra parar bem próximo. Eu tô parando aqui pra vocês verem. Aqui, check-in azul, check-in Gol, check-in Latam. O meu check-in, no caso, vai ser na Azul. Então eu já parei aqui bem pertinho pra poder ficar mais fácil porque aí é que eu já vou chegar na entrada, bem próximo do check-in da Azul só vou entrar e procurar onde é que tá escrito Azul. Então simbora que eu vou mostrar pra vocês. Chegou aqui, desceu do seu Uber, desceu do seu táxi ou do seu ônibus você vai parar o mais próximo possível da companhia que você vai embarcar e aí é só você seguir as orientações. Gente, tem placa, tem sinalização, vocês conseguem seguir as orientações e se vocês tiverem dúvida ali, ó, Azul, só seguir a setinha. Se vocês tiverem qualquer dúvida, o que vocês vão fazer? Vocês vão perguntar, né, gente? Não precisa ter vergonha nessas horas, não. Pergunta, porque aí se você não conseguir localizar por uma dessas plaquinhas, dessas orientações é só perguntar que vocês vão receber a informação. Pra quem tem dúvida se tem como tomar água de graça aqui no aeroporto, tá em Itabrasil? Traz a garrafinha e só abastecer. E chegamos no check-in da Azul, que é a companhia aérea que a gente vai viajar pra Carajás, no Pará. Já cheguei, tô aqui em frente ao check-in da Azul. Já já eu vou enfrentar aquela filinha ali, por isso que eu falei com vocês. Lembra da dica? Antecedência. Não chega em cima da hora, porque naquela fila ali não tem como passar na frente não, tá, Brasil? Aí vocês vão ficar lá no final da fila, desesperados, com medo de perder o voo se não chegar com antecedência. Antes de ir lá pra fila, eu quero mostrar mais algumas coisas aqui pra vocês. Assim que eu for pra fila, eu mostro todo o processo de check-in. Existem algumas opções de check-in, mas pra você que é marinheiro, marinheira de primeira viagem, nunca viajou de avião, eu recomendo que você faça aqui presencialmente, que é o quê? Enfrentando essa filinha, indo lá no balcão, no guichê, onde um atendente, uma pessoa ali da Azul vai te atender, vai pegar seu documento pra você fazer todo o check-in. Esse processo eu mostro já já, assim que eu entrar na fila. Mas você tem a opção também de fazer o check-in online, que é o web check-in. Pra quem tá começando agora a viajar de avião, não vou recomendar ainda não. Eu acho que é melhor você fazer aqui só pra ficar mais tranquilo, mais seguro, mais sossegado, sentir ali como é que é o processo, mas futuramente vocês podem fazer. E pra quem já viajou de avião, já sabe, mas fica aí essa dica que você pode fazer o seu web check-in pra antecipar todo o processo, adiantar a sua vida. Então você já faz tudo antes ali no site da companhia ou no próprio app. E aqui também tem outra opção, vou mostrar aqui pra vocês, que é o check-in que você pode fazer aqui nos totens. Deixa eu virar aqui pra vocês. aqui, tá vendo? Todas as companhias hoje em dia já tem. Aqui na Azul tem, na Gol tem também, na Latam. E olha como eu sou uma pessoa sortuda, meu Brasil. Vocês viram aí a filmagem, né? Eu ia mostrar aqui, tô com meu caderninho, gente, aqui embaixo do braço, meu roteirinho. Deixei lá o namorido e tô aqui rodando o aeroporto, seguindo aqui todo o meu roteiro pra poder mostrar tudo pra vocês. Vim aqui pra poder mostrar o check-in. Só que quem é melhor do que uma pessoa da própria Azul, né, gente? Cheguei aqui, ela tava fazendo o check-in e nem precisou de fazer. Mas só pra mostrar pra vocês aqui, bem de pertinho, como é simples, porque eu filmei ela um pouquinho mais de longe. É só tocar na tela. Vai carregar. Demora um tempinho, mas carrega, tá? Tá fazendo o download. Pronto, carregou. Aí você vai vir aqui, ou em reimprimir o seu cartão de embarque, ou fazer o check-in. Fazer o check-in você tem três opções. Ou você vai escanear o seu passaporte, tá ali embaixo. Tem essa opção, a opção de nome mais, origem e destino. Vai colocar de onde você tá saindo, pra onde você tá indo, e seu nome completo, fácil, mole. Ou seu código de reserva. Pronto. E aqui mais uma dica sobre você fazer o check-in presencial. E essa aqui, pega a dica, hein? Não vale só pra quem tá fazendo pela primeira vez viagem de avião, não. Não vale pra qualquer pessoa. Por quê? Há um tempo atrás era diferente, mas hoje em dia como é que funciona? Comprou sua passagem? Você não escolhe assento assim de graça, né, gente? Não escolhe mais não, tá? Não escolhe assento de graça. Se você comprou ali a sua passagemzinha na econômica, o assento é aleatório. Só se você comprar um assento conforto, aí você escolhe. Ou se você pagar uma taxinha em algumas companhias, você consegue escolher o seu assento. Fora isso, é aleatório. Qual a vantagem de você chegar aqui bem cedo? Porque você chega cedo, enfrenta essa filhinha, e tem a possibilidade de conversar lá com a mocinha que te atender, e pedir pra te colocar, por exemplo, numa janela. Porque quem é que gosta de sentar no meio, no corredor Brasil? Eu, pelo menos, não gosto. Eu gosto de ficar na janela. E aí é isso que eu vou tentar. Se eu vou conseguir, não sei. Mas sempre vale a tentativa. Se tiver disponibilidade, ela consegue colocar você sentada na janela sem ter que pagar nada mais por isso. Bora tentar! Lembrando que se você for fazer o seu check-in aqui nesse totem, sempre tem alguém da companhia aérea. No caso aqui, a gente tá em frente ao da Azul, mas tem também da Gol, da Latam. Sempre tem um responsável aqui da própria companhia que pode te ajudar. Antes de enfrentar essa filhinha, como eu cheguei mais cedo pra isso, eu quero mostrar um pouquinho mais das dicas pra vocês e um pouquinho mais aqui do aeroporto. Então vem comigo! Um detalhe que vale ressaltar. Todo mundo sempre comenta. Certamente vocês que estão aqui assistindo esse vídeo já ouviram falar. E eu vim aqui só pra confirmar que aeroporto é caro mesmo, tá? A gente chegou bem cedo, como eu contei pra vocês. A gente chegou aqui, era 5 da manhã. Saímos às 4 de BH da rodoviária. E aí a gente chegou aqui às 5 horas da manhã. Logo estávamos desmaiando, bêbados de sono. O que a gente fez foi tomar um café. Como que a gente pagou o café? Deixamos o rim e pegamos um cafezinho expresso. Porque sim, Brasil, aqui tudo é bem caro. Mas pra quem vai pegar, por exemplo, o voo aqui em Confins, tem uma dica, tá? Pra quem quer economizar, quer às vezes tomar só um cafezinho, um lanchinho básico. Tem um senhorzinho que ele fica aqui do lado de fora, passando com o carrinho, onde ele tem ali o cafezinho, que é aquele café de garrafa comum mesmo. E tem uns lanchinhos, uns pães de queijo. Hoje a gente não viu ele aqui. Mas sempre que a gente vem, ele tá por ali. Ele chega aqui 4, 5 da manhã. E aí ele fica bem na entradinha aqui, fora do aeroporto mesmo, não aqui dentro. E ele oferece por um preço bem mais em conta, bem mais baratinho. Então já fica aí essa dica. Se o senhorzinho não estiver lá, prepara pra deixar um rim. E ainda falando sobre o check-in, uma dica importante pra quem já é marinheiro de segunda, terceira, quarta viagem, se vai fazer o seu web check-in, que é o seu check-in online, como você não vai imprimir as suas passagens, não vai imprimir o seu cartão de embarque, a minha dica é, tira um print, tá? Baixa ali no seu celular, tira um print, tira uma foto, deixa salvo. Porque a gente sabe que internet, né meu Brasil, pode ser que ele na hora falte. E aí pra não ter dor de cabeça, não ter problema pra poder embarcar, tira um print e deixa salvo ali no seu celular. Se possível, manda no WhatsApp, até de alguém que tá junto com você na viagem. Se o seu celular descarrega, pelo menos tá no celular do amigo, da amiga, da companheira, de quem estiver junto com você. Fica aí essa dica. Tô falando aqui a gente, a gente, a gente, mas até agora só apareceu eu aqui, né? A gente namorida veio junto. Ali ó, ali no fundinho, mexendo no celular. A gente chegou aqui bem mais cedo, porque ele veio pra me ajudar na gravação, né Brasil? A gente já chegou, já gravou lá pro Instagram de malas prontas, já tirou foto. Agora eu tô aqui fazendo essa tour pra vocês, com essas dicas que eu prometi. Mas ele veio junto, ele vai junto comigo pro Pará? Infelizmente não, eu tô indo pra lá a trabalho, com a minha sede de teatro. E ele veio pra cá só pra gente poder fazer todas as gravações e deixar todas essas dicas bem mastigadinhas aqui pra vocês. Tive que dar uma afastada aqui por causa do barulho, porque eu vim pegar as malas pra poder mostrar pra vocês como é que funciona aqui a questão das malas no aeroporto. Só que tem um pessoal aqui limpando, eu tive que afastar se tanto tinha como falar com vocês, meu Brasil. Mas então, eu vou explicar pra vocês e já mostro aqui as malas. Quando você vai viajar de avião, você tem direito a levar junto com você, tá? É uma regra pra todas as companhias, tá? Independente da companhia que você vai viajar. Você tem direito a levar uma mala de mão, que pode ter até 10 quilos. E as medidas, eu vou deixar aqui pra vocês um modelinho por escrito, tudo certinho, tá? Até 10 quilos e um item pessoal, que pode ser o quê? Uma mochila, uma bolsa, uma maleta de notebook. Então, isso é liberado e é gratuito. Isso não pode ser cobrado, tá? Nas companhias aéreas nacionais, voos domésticos. Agora, se você quiser despachar uma bagagem, você pode despachar. Algumas companhias fazem algumas promoções onde você tem direito a levar uma bagagem gratuita. Ou se você assina, de repente, um clube de alguma companhia, isso é papo pra outro vídeo. Depois eu trago isso pra vocês. Aproveita e deixa aqui embaixo nos comentários. Se vocês querem saber um pouquinho mais sobre como é que funcionam esses clubes de companhias aéreas que eu venho comentar. Mas, se você não tem nenhum clube, se você não comprou nenhuma promoção, essa mala despachada, que é a mala maior de 23 quilos, você precisa pagar por ela. A sua mala de mão e o seu item pessoal, que você tem direito de levar gratuitamente, é o que vai com você lá na aeronave. Quando você entra no avião, você vai colocar no compartimento que fica logo acima ali da sua poltrona, do seu assento. Você pode levar com você. E a sua bagagem despachada, a sua mala despachada, ela vai em outra parte, em outro compartimento do avião. E você só vai pegar a sua mala no final do seu voo. Deixa eu mostrar as malas pra vocês. Agora o barulho acabou um pouquinho, vai ficar mais fácil. Eu tô hoje com uma mala minha, que é a minha mala de mão. E mais uma necessaire, que é um item pessoal. E uma mochila também, tá gente? Eu não consigo viajar com tão pouca coisa, não. E a mala ser despachada não é minha. É da CIA de teatro, é da CIA solo, porque tá com todo o figurino que a gente vai precisar pra apresentação. Então vou virar aqui e vou mostrar pra vocês. Tem aqui o carrinho do aeroporto, mas eu tirei as malas só pra poder facilitar, né, meu Brasil? Senão eu não conseguia mostrar pra vocês se elas estivessem todas empilhadas. Vamos lá. Essa aqui é a mala de 23 quilos, que é a mala que vai ser despachada, tá? Tem que pesar, inclusive se você puder ter uma balança dessas portáteis em casa, fica a dica. É a salvação, viu? Pra não correr risco de passar do peso, porque se passar do peso, meu Brasil tem que pagar. Essa aqui é a minha mala de mão, que vem inclusive com a minha necessaire ali em cima. E a minha mochila, são meus itens pessoais. Inclusive essa mala de mão, ela é maravilinda. Tô estreando ela hoje, comprei no AliExpress. Vou deixar até o link pra vocês aqui embaixo. Dá pra colocar aqui a sua garrafinha de água, dá pra colocar aqui alguns itens que você quiser pendurar, sacolinha. Tem como colocar aqui o USB pra poder carregar. Gente, essa mala é linda, é um bafo. E essa aqui é a mochila que eu roubei do namorido, gente, do AliExpress também. Também tem esse carregador USB do lado da mochila, tem vários compartimentos. Ela tem uma parte térmica pra deixar a garrafinha de água, colocar um suco, um Gatorade, o que você quiser. Também do AliExpress, né, gente, pra variar. Então vou deixar link pra vocês aqui embaixo. E essa mala aqui, que é da companhia, eu definitivamente não sei falar de onde é, porque, enfim, não foi eu que comprei. Então, essas aqui vocês já sabem. Gostaram? Tem link aqui embaixo. Foram compradas no AliExpress e vocês podem comprar também. Se você vai fazer uma viagem, que é uma viagem mais longa, ou você, tipo eu, que assim, carrega muita coisa, não consegue levar sua bagagem de mão, precisa mesmo de uma bagagem pra ser despachada, confira, comprou sua passagem, verifica lá. É uma companhia que te deu essa bagagem gratuitamente, ou você já é um assinante aí de clube e tal, já tem essa bagagem despachada, ok. Não tem? Compra antes. Se você já sabe que você é uma pessoa que precisa de uma bagagem pra ser despachada, que essa bagagem maior, que só a mala de mão não é suficiente pra você, compra com antecedência, porque se você deixar pra comprar aqui no aeroporto, vai ser mais caro. Então, compra antes na companhia aérea, que geralmente é mais barato, tem promoção. Se você vai viajar em família, por exemplo, precisa de mais de uma bagagem, a segunda sempre acaba saindo mais barata do que a primeira. Não vou dizer sempre não, em algumas companhias, depende muito da companhia. Você compra a segunda, sai mais barata, a terceira sai mais barata. Então, não arrisca não, compra com antecedência. E mais um detalhe, com relação ao peso. Eu falei pra vocês que o peso da bagagem de mão é de até 10 quilos. É a bagagem mesmo, a malinha, tá? Vou deixar a foto dela aqui pra vocês lembrarem. Não tô falando da mochila, do item pessoal, porque geralmente isso nem é pesado. Até a própria bagagem de mão não é sempre que eles pesam, não. Na verdade, eu acho que a minha nunca foi pesada. Agora, a bagagem a ser despachada, ela é pesada. E se passar do peso, você paga o que eles chamam de peso extra. E o peso extra, ele é caro. Não vou deixar o preço certinho pra vocês aqui, porque vai depender de companhia pra companhia. Mas é caro. Você paga por cada quilo que for ultrapassado ali. Então, assim, se você puder ter aquela balancinha portátil em casa, é até ideal. Porque aí você não vai ser pego de surpresa aqui, senão vai ter que tirar a coisa da mala, sair vestindo roupa. Vai virar ali uma bolinha de neve cheia de roupa pra poder conseguir despachar a sua bagagem sem pagar mais. Ou vai ter que desembolsar uma graninha pra pagar o peso extra. Hora de fazer o check-in. Pra embarques domésticos aqui dentro do Brasil, voo nacional, você só precisa do seu RG ou da CNH. Então, já deixa aí a mão pra facilitar não chegar ali na hora de fazer o seu check-in. Você tá todo enrolado, não sabe onde que tá o documento, revira a bolsa. Então, deixa de uma forma facilitada. Fica ali na filinha aguardando a sua vez. E aqui eu já tô no balcão, tô sendo atendida. Entreguei meu documento de identidade. Então, ele vai fazer agora o meu check-in e já vai imprimir as etiquetas das bagagens. No caso, da bagagem, né? Eu vou despachar essa aqui. Ela vai ser pesada aqui. Não pode passar dos 23 quilos. Se passar, a gente tem que pagar o peso extra que eu falei pra vocês. A gente vai rezar agora pra dar tudo certo. Não tive força, então o meu colega de trabalho vai colocar ele pra minha mala. Que, inclusive, já é figurinha carimbada aqui do canal. Vocês já cansaram de ver. Ali, vamos ver o peso. Não passou, Brasil. Não passou. Tô uma mãozinha pra dar uma ajuda, porque a minha bagagem emperrou. E agora eu só vou pegar a bagagem de volta quando eu chegar lá em Carajás. E agora, mais uma dica. Aproveitando que eu tô aqui conferindo o meu roteiro e todas as perguntas que foram feitas lá no Instagram de malas prontas pra viagem. Aproveita pra seguir, se não estiver seguindo. Porque lá eu sempre lanço essas enquetes, essas perguntinhas de tudo que vocês querem saber pra poder gravar os vídeos. Mas teve uma pessoa que me perguntou sobre como é que funciona voo com criança. E aí ela tem uma criança, tipo, menor e quer saber se criança menor paga. Então, vamos lá. Como é que funcionam as regrinhas? Varia de acordo com a companhia aérea, tá? As companhias, elas têm as suas regras. É sempre válido consultar, mas de um modo geral, tá? De um modo geral, pesquisa antes pra confirmar a companhia aérea, tá? Pra não ter problema. Crianças de até dois anos não pagam, tá? Normalmente não. Em algumas companhias, elas pagam em média até 10% do valor que o adulto pagou. Então, tem essa diferença. Não é garantido que todas as companhias não vão cobrar. A partir de dois anos, aí sim, viu gente? Já paga. Agora, quando que a criança de até dois anos paga? Porque tem essa exceção, tá? Se você vai, por exemplo, trazer a cadeirinha pra poder colocar no assento, como ela vai ocupar um assento, aí nesse caso, tem que pagar. Se for uma criança de até dois anos que vai viajar no colo, aí não precisa pagar. Se for com a cadeirinha, aí sim, precisa pagar. Mas tem um detalhe, hein? Essa cadeirinha, ela só é aceita se ela couber no assento, claro, e se ela for certificada pra uso aeronáutico. Caso não, nem adianta trazer cadeirinha não, tá? Porque não vai conseguir entrar. Aqui, como eu tinha falado pra vocês, tem esses painéis espalhados em todo o aeroporto. Então, aqui, embarque e desembarque. Esse aqui tem os dois. O embarque pra você acompanhar ali o horário do seu voo, seu portão, pra ver se teve alguma mudança. E o desembarque, caso você venha pra, de repente, sei lá, receber alguém, vem buscar alguém que tá chegando de viagem, você consegue também acompanhar ali pra já saber se chegou ou se não chegou aquele voo que você tá aguardando. E como o nosso embarque é só às nove e meia, e a gente tá aqui agora ainda, são oito e meia, quer dizer que dá tempo de comer. Então, bora lanchar. E aí, aquela paradinha básica pra gente comer. Eu comentei, eu acho que eu comentei aqui, né, gente, que eu tomei um café e ficou um rim. Porque no aeroporto dá muito caro, mas tem aquela diquinha, gente, aeroporto, pelo menos aqui no Desconfins, em vários que eu já fui também, tem Subway. Então, o que a gente vai comer agora de café da manhã, oito e meia da manhã? Um Subway. E só mostrar pra vocês o cartão de embarque, que é o que vocês recebem assim que vocês fazem o check-in. Vocês viram o rapaz me intrigando, né? É esse cartão aqui. Esse cartão de embarque é o que te dá acesso à sala de embarque. A gente ainda não tá na sala de embarque, tá? Então, aqui só pra vocês entenderem, ó. Primeira coisa que vem aqui é o número do voo, aí vem aqui a sessão, a data, que é a data de hoje, de 11. Aí vem aqui o horário do embarque, que horas que começa o embarque. Então, o que a gente fez aqui agora foi só o check-in. A gente recebeu o cartão de embarque, agora a gente tem que estar na área de embarque às nove e meia. Porque às nove e cinquenta e cinco, encerra o embarque. Então, é por isso que eu falo. O avião pode estar aqui, você tá ali no balcão do check-in e fala Moça, mas o avião ainda nem saiu, me deixa entrar. Tem que respeitar isso aqui, ó. Horário de embarque. Aí deu nove e cinquenta e cinco, fechou o horário de embarque, você já tá dentro, já entrou pro avião, todo mundo entrou pro avião, já fechou as portas, ele tá pronto pra decolar. Dez e dez é o horário de saída. O meu assento é o 29A, aqui mostra de onde tá saindo de Confins, destino Carajás, portão três, classe nenhuma. Não pertenço nenhuma classe. E aqui, sequência, um meia-mei. Isso aqui, pra mim, não vai ser relevante pra gente, não é relevante. Esse aqui é o códigozinho que vai ser lido pra você ter acesso ali na sala de embarque, que eu vou mostrar pra vocês já, já. Depois do check-in realizado, é hora de fazer o que, meu Brasil? Encontrar o seu portão de embarque. Então, bora subir a escadinha rolante, porque a área de embarque é lá em cima. E uma informação importante pra vocês saberem é que tudo isso vai estar no seu cartão de embarque. Então, é só você olhar qual é o número do seu portão, o número do seu voo, o horário, tudo. Tá tudo explicadinho. Vou deixar um print aqui, gente. Tirar uma foto, vou deixar um print aqui pra vocês. Porque é só você conferir. Tá tudo escrito, não tem erro. Então, agora, bora subir a escada, parando de falar pra eu não tropeçar. E aí, agora, subindo aqui, lembrei de um caos, de uma história que aconteceu, gente, do último trabalho que a gente foi fazer, coincidentemente, também pro Pará, com uma outra equipe que foi comigo. Um dos atores, ele esqueceu o RG. E por que eu me lembrei disso agora? Porque eu tô falando com vocês do portão de embarque. E os portões de embarque guardem essa informação. Eles são longe um do outro. Mas sabe longe? É muito longe. Não é um longe ali. É aquele ali de Mineiro. Conhece ali de Mineiro? Pois é, é um longe mesmo. Se o portão de embarque 1 tá aqui, onde eu tô agora, daqui a uns 10 minutos eu chego no portão 2, tá? Porque é bem longe. Mas aí, voltando, um dos atores, ele esqueceu o RG. A sorte que, assim, a gente sempre chega cedo, gente, com muito antecedência. A gente chegou com antecedência. Quando ele percebeu que não tava com o RG dele, impossível fazer o check-in. Você não faz check-in se você não tiver com o seu documento de identidade. E aí, o que aconteceu? Foi um corre. Aí, um foi buscar e o outro veio trazer. Enfim, uma correria louca. Ele conseguiu embarcar. Deu tempo. Foi uma loucura. Eu implorando lá no check-in pra ele conseguir fazer o check-in dele, que ele não tinha feito ainda. Eu tinha feito, na época, meu check-in online. Ele não tinha feito dele ainda. Conseguimos. Ele conseguiu embarcar. Só que aí, era assim, faltava cinco minutos pra poder fechar o portão de embarque. Por quê? Uma coisa é o horário do seu voo. Outra coisa é o horário que você tem pra acessar a área de embarque. E aí, o horário era, tipo assim, cinco minutos. Corre, porque eles vão fechar e você não consegue mais entrar. E aí, a gente correu. Mas a gente correu. A gente correu. A gente correu tanto. E sobe escada e mala. Aquela correria. Quando a gente chegou aqui, aonde eu tô agora, e a gente foi acessar a área de embarque, o portão era, tipo, número 24. A gente tava no portão, tipo, 8. Pra chegar no 24, gente, eu tava quase desistindo de viajar. Porque eu corri tanto, corri tanto, que eu nunca desejei tanto não ser sedentária como eu sou. Mas, no final das contas, a gente deu certo. Quando eu consegui entrar, sentar no avião, a gente finalmente foi pro parado. Deu tudo certinho. Ninguém perdeu o voo. Eu quase morri. Sim, quase morri. Mas a gente chegou e deu tudo certinho. Mas só lembrei disso agora porque os portões, eles são muito distantes. Assim que eu acessar a área de embarque, eu vou mostrar pra vocês. A gente entra, passa pelo raio-x. O que é esse raio-x? O raio-x é uma espécie de uma área de segurança mesmo. Onde você vai passar, e eles vão te revistar, vão checar tudo. Igual quando você entra em banco, não pode entrar com metal, essas coisas. Pois é, é basicamente isso. Então, quando você entra, você tem que tirar tudo que você tem ali de metal. Tirar o seu notebook, sua câmera. Você tira tudo, coloca tudo numa bandejinha. E aí, isso passa ali no raio-x. É tudo analisado pra ver se tem alguma coisa dentro. A sua mala passa no raio-x. Você vai passar. E se você for um dos sorteados, porque além desse raio-x básico, tem ainda uma inspeção um pouquinho mais rígida. Um pouquinho mais... Um pouquinho mais hard. E não se preocupe se você cair nessa inspeção, tá? A não ser que você esteja levando coisa errada. Aí sim, pode se preocupar. Pode soar frio, porque vai dar ruim. Se você cair nessa inspeção, e tiver tudo certinho, você tá seguindo todas as normas, todas as regras, você tá fazendo nada de errado, tá embarcando com nada ilegal, tá tudo certo. Fica tranquilo. O que vai acontecer? Eles vão te inspecionar um pouquinho mais, vão fazer tipo aquela revista, tipo o policial, sabe? Vão fazer ali uma revista. Vão pedir pra você tirar, de repente, um casaco que você tá usando. Tem uma preocupação aí que vocês podem ter sim. Assim, vem com um sapato que não tem chulé, vem com a meia sem ser furada, porque vão pedir pra tirar o sapato. Aí você vai tirar o sapato, eles vão olhar seu sapato, vão pedir pra tirar, às vezes, até a meia. E é essa inspeção um pouquinho mais rígida. É o máximo que acontece. Se você não tá levando nada de errado, gente, fica tranquilo, tá? Isso é um sorteio. Não é porque te escolheram, porque acharam que você tinha alguma coisa, não. É um sorteio. Você entra, pode cair nessa revista aleatória. Eu já caí, inclusive, na Morido já caiu. A gente não caiu na mesma época, né? Cada um caiu numa viagem diferente. Então é isso. Fica tranquilo, fica tranquila. Se vocês caírem nesse sorteio aí, é realmente aleatório. É só você ir tranquilo, fazer tudo que for pedido ali. Tira o sapatinho, tira o casaco, deixa eles fazerem a revista. Não tá levando nada de errado, gente? Vai passar tranquilo, vai dar tudo certo, vai fazer a sua viagem e é isso aí. E aí, agora aqui, deixa eu mostrar pra vocês, esses monitores gigantes, vocês encontram em todo o aeroporto, tá, gente? Em vários lugares. Tem tanto aqui na área externa, da área de embarque, é importante vocês acompanharem isso aqui, por quê? Aqui vocês têm o horário, a companhia aérea, o voo e o portão. O que que acontece? O portão e o horário, eles podem mudar, tá? Então fiquem bem atentos, porque aqui vai estar o seu voo. Como eu disse, tá tudo ali no seu cartão de embarque. Então você vai lá conferir qual é o seu voo, qual é a companhia, gente, pra facilitar. Aqui, ó, vem aqui, Cia Aérea. Olha aqui, qual que é a sua companhia aérea? Ah, é a Azul, é a de Campinas, que vai voar às 7? Então, peraí, esse aqui é o voo portão 21. Fica de olho, fica de olho, porque os portões podem mudar. Aí mostrei pra vocês, porque realmente podem mudar. Então fica ali próximo do seu portão, chegou, saiu ali do raio-x, vai pra próxima do seu portão e fica de olho acompanhando esse painel. Porque se o portão mudar, lembra que eu falei que o portão é longe? Eu não quero correr como eu corri nunca mais na minha vida. Então, assim, fica de olho, porque se o portão de embarque mudar, você tem que correr pra esse portão, pra você não correr risco de perder o seu voo. E aqui nós chegamos na área de embarque, o embarque doméstico. Por quê? Porque são só os voos nacionais. Então, aqui, você vai entrar, vai passar ali o seu cartãozinho de embarque pra ele ser lido. Você pode passar tanto o seu cartão físico, se você tiver com ele impresso, né? No caso, eu orientei vocês, dei essa dica. É a primeira vez que vai fazer um voo? É a primeira vez que vai viajar de avião? Vem com ele impresso, você passou ali no check-in, vem com ele impresso, passou ali, leu o código de barras, pronto, já foi pra área de embarque. Se você tiver com ele no celular, mesma coisa, abriu o celular, leu ali o QR Code, o código de barras e pronto, passou, foi pra área de embarque. E é ali que acontece o raio-x. E aqui, agora, é a hora de passar o seu cartão de embarque. Abriu a portinha, passei. E agora, sim, a gente entrou naquela área de segurança, que é a parte do raio-x. Vai balançar um pouquinho, o Brasil vai balançar, porque estou cheia de bolsas. Bateria, me ajuda aí. Agora é a hora de passar tudo nessas cestinhas aqui. Fui barrada aqui, porque não podia filmar ali, mas eu consegui mostrar um pedacinho pra vocês. E agora, estamos na área de embarque, Brasil. Que é onde a gente passa, por onde? Pelo Dutch Free, que é onde a galera aproveita pra fazer as suas comprinhas. Não vou comprar alguma coisa, Brasil, não vou comprar nada. Mas saibam que tem de tudo, viu? Perfume, roupa, roupa de marca, produtinhos de beleza. Tem de tudo aqui no Dutch Free. A perdição das meninas e meninos também, tudo bom. Brasil, então. Cheguei aqui no Dutch Free, foi só atravessar aqui na área de embarque, dar tudo certinho. Ele passa na segurança, a bateria acabou. Mas finalmente, já deu tudo certo, troquei aqui a bateria. Eu trouxe bateria reserva, não sou besta. E agora eu vou mostrar um pouquinho mais pra vocês. Mas, estava contando, no meio da bateria acabando, eu desesperada pra contar rápido. A menina me barrou, porque ali é uma área restrita, área de segurança. E não pode filmar. Só que eu queria filmar tudo pra vocês. Gente, eu nem vi que não podia filmar. Eu saí filmando. E aí ela me barrou, falou, não, não pode filmar. Eu não, moço, desculpa e tal. Já cortei o vídeo na hora, mas eu consegui filmar um pedacinho, pelo menos. Então, um pedacinho. Vocês viram aí no vídeo. Bom, então aqui só pra vocês verem, ó, saí do Dutch Free. Aí aqui agora são os portões de embarque que a gente precisa, né, acompanhar aqui a numeração pra poder chegar no nosso. Para a nossa sorte, meu Brasil, 1 a 5, vocês estão vendo aqui? A gente saiu exatamente em frente, quase em frente aqui, ó, ao nosso portão. Porque o nosso portão é o 3. E eu falei que os portões são todos distantes? E realmente, são todos bem distantes, mas entre o 1 e o 5, eles estão bem pertinho. E o nosso é esse aqui, ó. Já saímos em frente, que bom, porque deu tempo de gravar pra vocês. E agora? Aquela diquinha que eu dei, sempre acompanhar o quê? Aquele painel ali, ó, o monitor, pra ver como é que tá a questão do voo. Então tá ali, 10h10, é o horário do meu voo, que vai pra Carajás. Companhia tá ali, azul, voo 4800. Lembra que eu mostrei pra vocês o cartão de embarque? Portão 3, ou seja, continua aqui no portão 3. E já é a última chamada. Então agora vamos entrar. E eu tava ali bem tranquila, lendo os dados do portão de embarque, falando com vocês, continua tudo. Número 3, tranquilo, de repente eu li, last call, última chamada. Pá, desliguei a câmera, vim correndo. Deu tempo, tô aqui agora pra poder entrar, só aguardando o Fabiano, que é o que tá comigo, porque tá precisando banheiro, gente, tá atrasado. Tá correndo pra cá porque tem um minuto pra gente poder entrar, senão a gente não entra, tá encerrando o horário de embarque. Então é isso, agora sim, bora lá voar. E eu comprei ela no AliExpress, precinho ótimo. Ai, meu Deus, uma barata. Ai, Jesus amado, eu acabei de matar uma barata. Uma barata no meio do meu vídeo. Acabei de matar. Ela veio vindo. Gente, a barata me desconcertou. Tchau.